O peixe Oscar é sem dúvida a porta de entrada ao mundo Jumbo, porém é o Jumbo que mais sofre em questão de espaço, pois muita gente que tem contato com esse peixe sequer tem ideia de que esse peixe cresce. Também tem o mito de que peixe não cresce em aquários, mas ele cresce sim, e cresce muito rápido. Falando em crescer, o aquário mínimo é de 200 litros, mas o recomendado é 300 litros, pois se trata de um peixe que chega a 30 centímetros de comprimento. Embora algumas lojas vendem filhotes, é questão de alguns meses para problemas de espaços começarem a te assombrar. Então a melhor coisa já é comprar o aquário para comportar o peixe em seu estado adulto. O Oscar é um peixe onívoro, e deve ser alimentado com rações para peixes onívoros. Muita gente enquadra esse peixe na categoria de carnívoros, por causa de sua voracidade, porém ele necessita também de proteína vegetal para ficar saudável. Falando de alimentação, uma das práticas envolvendo o Oscar é uma estranha cultura de apreciar predadores a abaterem suas presas. E acredito que muitos dos malucos adeptos a essa cultura começaram brincando com o Oscar. O Oscar é um peixe muito voraz que ataca seu alimento em instantes. Se for um alimento vivo, uma presa, isso deixa o animal mais agitado, e muita gente sente prazer em ver um animal fazer isso. Prazer em ver um animal matar o outro. Bem, encarando como forma nutricional, as rações são a melhor forma de alimentar seu Oscar. Pois as rações tem seus nutrientes equilibrados e vai proporcionar uma dieta completa. Alimentar seu Oscar somente com peixinhos vivos ou qualquer outro alimento vivo, além de correr o risco de infectar seu peixe com parasitas, O peixe a longo prazo pode apresentar problemas de saúde em decorrência da falta de nutrientes. Já que o alimento vivo só vai trazer a proteína animal à dieta do seu Oscar. Uma forma legal de oferecer alimento diferenciado ao Oscar é oferecer pedaços de camarão ou até mesmo tenebrios. Mas mesmo que você ofereça esse tipo de alimento, isso deve ser encarado como um petisco, e não como um alimento principal. Aliás, a falta de nutrientes ou o excesso de nutrientes também fazem mal a qualquer ser vivo. Mais uma vez, por isso que a ração é a melhor opção. O pH é de 6.0 a 7.2. Alguns sites aumentam essa faixa de pH até 7.6. Porém, eu acho que esse peixe deve viver em 6.6 a no máximo 7.0, pois se trata de um peixe de água levemente ácida. E seu potencial está nessa faixa. É um peixe amazônico. É, não preciso dizer muita coisa. Ácido, mas não muito ácido. Como é um peixe voraz, seus companheiros precisam ser peixes de tamanho compatível e de comportamento compatível. Qualquer peixe que couber em sua boca ele vai perseguir. Ou seja, peixes de pequeno porte esquece. Durariam segundos perto dele. O Oscar é um peixe que pode ser considerado um petfish, pois se apega ao dono e não é nada tímido. Mas em aquários instáveis e quando são recém-chegados, podem ser muito assustados parando até de comer. Alguns ciclides compartilham de algumas características. Eles costumam demonstrar que algo está errado deitando no chão do aquário. Em peixes recém-chegados, não se preocupe, pois se trata de um mecanismo de defesa. O estresse da viagem e os sustos podem fazer eles terem esta postura. Mas é só não se desesperar. Assim que ele perceber que o ambiente é seguro, ele volta ao normal. Pode demorar até alguns dias, mas ele se adapta. Agora se você mexe muito no seu aquário, ou se do nada ele começou a deitar, é melhor investigar, pois não é saudável para o animal ficar nesta situação. O substrato pode ser de areia ou de cascalho. Aquários plantados ou com muita decoração não é recomendado, pois este peixe além de fuçar o substrato, ele pode redecorar seu aquário. E quando ele fica adulto, ele ganha força e consegue mover coisas com facilidade. Mas existem exceções e tem muitos aquários com plantas e Oscar vivendo numa boa. A filtragem tem que ser poderosa, pois este peixe é grande e faz grandes sujeiras. A amônia pode ser uma dor de cabeça se essa filtragem não for superdimensionada. A temperatura é de 25 a 28 graus, o padrão para peixes tropicais. O Oscar é um peixe bem robusto e resistente. Este é um dos atrativos aos iniciantes. Porém é um peixe jumbo e precisa de um investimento. Um investimento que não é para qualquer um. Mas mantendo os parâmetros estáveis e um tamanho adequado de aquário, com certeza esse é um ótimo peixe para se tornar um membro da sua família. 10 anos de vida é só uma estimativa e ele pode ir muito além. Então cuide muito bem dele. As imagens desse vídeo pertencem ao canal Peixinho Nosso de Cada Dia. Eu vou deixar o link deles na descrição e na tela final. Por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.